Vamos falar de oportunidades de emprego, porque o meu amigo Alfredo Neto está lá na casa do trabalhador e tem mais detalhes e informações importantes. Alfredo, está com você. Olá Israel, bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham. E é claro, sexta-feira, o pessoal que fica aí com aquela expectativa de passar o final de semana tranquilo é porque já está com o trabalho garantido. Mas aqueles que estão à procura de emprego, é claro, o final de semana é meio que desesperador, porque ele só vai conseguir voltar a procurar emprego na segunda-feira e passar o final de semana, às vezes, com necessidade é pior ainda. Mas para essas pessoas, a gente tem boas informações, porque uma empresa que está fazendo já o plantio de eucaliptos para poder fazer o banco de produtos de matéria-prima para a produção de celulose, assim que for implantada a fábrica, está contratando trabalhadores e a maioria dessas vagas são para aqueles que não têm experiência. E para falar um pouquinho aqui sobre essas vagas, vamos conversar com o Jean Carlos, que está à frente aqui da Casa do Trabalhador, e vai explicar um pouquinho desse processo soletivo que está movimentando bastante aqui a Casa do Trabalhador. Não é, Jean? Bom dia, Alfredo, e a todos que estão aí na sintonia. É verdade, o Alfredo é a Arauco, né, Xelena? Ela que já está no começo de obras ali, próximo à cidade de Inocência. Então, lá atrás já havíamos falado e comentado a respeito de oportunidades e dar aí uma oportunidade àqueles que não têm aí uma experiência comprovada em carteira, né? E a Arauco, né, veio aí com esse presente para Três Lagoas, que é para dar oportunidade a essas pessoas que querem realmente entrar no mercado de trabalho aí na parte de celulose. Ela é uma empresa que está aí disponibilizando 150 vagas para hoje, né? Ontem ela passou aí 150 também e há posições otimistas aí para que na próxima semana tenha mais vagas ainda. Nós estaremos destacando nos jornais, na imprensa. E se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas. Vale lembrar que é uma empresa, né, que dá aí benefícios excelentes, né? Lembrando, você que tem vontade aí, né, de estar com uma nova oportunidade, né? É uma vaga que realmente vale a pena você comparecer aqui na Casa do Trabalhador e conferir de pertinho conosco. Gia, dessas 150 vagas que estão sendo ofertadas, que foram ofertadas e essas próximas que estão sendo, quais são as mais ofertadas para os trabalhadores que a empresa está disponibilizando? Olha, no começo agora, né, é para auxiliar de técnico florestal, tá? Então, é um ajudante, né? Então, a empresa vai, com certeza, preparar essas pessoas, né, para que possam estar aí executando esse serviço. Então, é uma oportunidade excelente. Além do plano de saúde, um salário muito bom, alojamento, né, com refeições, ticket alimentação, entre outros mais benefícios. Lembrando, se você tem dúvida, nos procure aqui na Munir Tomé 86, centro. Nós não fechamos para horário de almoço, das 7 até as 17 horas. E, mais uma vez, eu quero parabenizar, parabenizar aí a Aralco, né, por presentear Três Lagoas, que existiam muitas pessoas, né, reclamando, ah, mas a empresa, ela não dá oportunidade. Então, a Aralco veio aí com a oportunidade. Então, não tem problema. Se você não tem aí experiência na carteira, né, a Aralco vai dar essa oportunidade para você. E lembrando que, para você que está à procura de emprego, não é só por conta da vaga ser de ajudante que, às vezes, a pessoa vai ficar presa nisso. Muitos entram como auxiliar ali florestal, acabam partindo para o trator, para o caminhão pipa, para o caminhão de mudas, para a aplicação de herbicida. Então, são vários setores. Eu já trabalhei na área florestal, da silvicultura, sei como funciona, então, para aqueles que estão entrando. É uma ótima porta de esperança para aqueles que querem crescer. Mas não é só essas vagas, né, Jean? Tem outras vagas também disponíveis aqui na Casa Trabalhada. Então, fora essas aí, nós temos hoje 336 oportunidades, viu? São 336 oportunidades. Até vou passar alguma dessas aqui, que é a motorista de ambulância. São quatro oportunidades para conduzir a ambulância para o transporte de vítimas de acidente. Salário inicial de R$ 2.008,00, com insalubridade de risco. Vale alimentação, vale transporte, ainda seguro de vida, convênio médio PPR e jornada de trabalho 2x2. Então, se você quer participar aí dessas vagas, nos procure. Temos também para operador de guincho, quatro oportunidades. Auxiliar de limpeza, resgatista, oito vagas. Mecânico, nós temos aí várias oportunidades para mecânicos, para pedreiro. Nos procure, né? Três Lagoas é a cidade, é a terra das oportunidades. Muito obrigado, Jean. Eu que agradeço a vocês. Obrigado aí por sempre estar acompanhando aí os nossos trabalhos, né? E levando aí as pessoas que realmente precisam saber, né? E precisam aí ter essa informação, né? Rápido. Então, vocês têm esse trabalho excelente. Parabéns a toda a equipe. Então, aí, você que quer terminar a semana, passar o final de semana com a esperança de segunda-feira, já está com os exames médicos para começar a trabalhar, é aqui na Casa Trabalhador que você vai conseguir, que tem várias oportunidades. Israel, daqui a pouco eu volto com as socorrências policiais, porque teve um bafafado em uma escola estadual aqui de Três Lagoas, polícia militar, força tática, por conta de uma arma. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Obrigado. Obrigado.